Jesus compara o reino de Deus com uma festa de casamento. Revela a imagem de um Deus festeiro que organiza um surpreendente banquete. Tudo pronto, tudo de graça, tudo de melhor, comida e bebida em abundância. Os convidados não querem saber do convite. Os primeiros, sem fazerem caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Isto é gente para quem o dever é mais importante do que a festa. Gente ocupada com as suas urgências profissionais. Sem tempo a perder para estar. Sem tempo para os outros. Sem espaço para a alegria do encontro e da festa. E com isso, não se dão conta de estar a perder o melhor da sua vida. De facto, o que de mais precioso se pode oferecer a alguém, neste mundo apressado, é o tempo. É o tempo que gastamos com os outros. Que tornam os outros tão importantes para nós. É verdade que podemos recusar o convite. Deus convida não aqueles que tinham preferência. Agora, os convidados não têm nome. São todos. Todos os nomes. É um Deus que me indiga uma resposta ao seu convite. A este Pai, que quer ter no seu regaço os seus filhos. Chama-nos para a vida, para a luz, para a festa, para a liberdade. Ele grita por nós. Apela à comunhão com Ele. À partilha do seu amor. À experiência feliz da comunhão com Ele. Jesus é a festa que vale a pena.